Oi, oi, oi! Tá começando mais um Plantão da Beleza aqui na TV Capricho. Gente, como você sabe, né? A gente sempre levanta o tema lá nas nossas redes sociais, a gente conta o que vai rolar no programa do dia. Você manda a mensagem e a gente pode responder a tua pergunta aqui na TV Capricho, no Plantão da Beleza. Já sabe o tema de hoje, né? Bom, segunda-feira, meio a noitinho, foi pra uma estação muito especial que é o inverno, né, gente? E aí tem gente que já tá congelando de verdade. Eu sei, né, que a gente mora no Brasil, tem país, ó, tem estado que nem sente o inverno, né? Eu não sei se é o caso do seu estado, mas tem estado que a gente sente bem, né? E não só a gente, como a nossa pele também sente, né? É por isso que o Plantão da Beleza de hoje vai falar sobre cuidados com a pele no inverno. Seja a pele do corpo, seja a pele do rosto, a gente precisa dar uma atençãozinha especial, né, gente? Porque fica mais ressecado mesmo, rola umas coisinhas que às vezes você vai colocar maquiagem, por exemplo, numa pele que tá ressecada, o resultado não fica como você espera. Então vamos aprender a cuidar de um jeito, assim, sem sofrimento também, né? De um jeito prático e simples. Bora lá? Vou então aqui, ó, responder as perguntas que vocês enviaram lá pras nossas redes sociais, tá bom? Bom, primeira pergunta é, na verdade, várias perguntas, eu sempre tento reunir os temas num assunto só pra gente tentar responder pro maior número de leitoras possível. E olha só, a Dayane Underline Danta01 disse o seguinte, Oi, eu queria saber o que faz pra pele não descascar. Nesse frio, na região da testa e ao redor das sobrancelhas, eu descasco muito. A Muniz Luiz também disse, Ju, no inverno a minha pele descasca muito por conta do ressecamento. É uma pele muito oleosa, por isso tenho algumas dúvidas sobre quais produtos usar pra que ela não resseque mais. Beijos! E a Eduarda Vogel Underline disse, minha pele é mista, mas no inverno fica super ressecada. Se uso muito hidratante, se uso muito hidratante, me causa espinhas. Tem algum método pra ajudar nisso? Manda beijo, obrigada. Beijo pra você, Eduarda. Bom, é o seguinte, não tem muito jeito, a solução é hidratar, né? A pele resseca mesmo. O que você pode fazer uma vez por semana é fazer uma esfoliaçãozinha, né? Leve, pra tirar ali a camada de células mortas superficiais e dar uma renovada na tua pele. Mas hidratar é fundamental. E aí é o seguinte, por exemplo, a Luiz, ela falou que tem uma pele oleosa. E hidratar pele oleosa é uma coisa assim que divide opiniões entre alguns especialistas. Por quê? Muitos médicos acreditam, né? Muitos dermatologistas acreditam que você só precisa hidratar a sua pele se você realmente sentir que ela tá ressecada. E tá aí, né gente, o inverno, pra gente sentir que a nossa pele tá ressecada. Então, você, Luiz, que tem pele oleosa, use sim o hidratante. O segredo aí é o seguinte, escolher o hidratante específico pro seu tipo de pele, né? Se você escolhe um hidratante que não é pra pele oleosa, que é a sua, você pode sim ter espinhas, né? Você não vai ter o efeito desejado, que provavelmente é um hidratante pra uma pele de outro tipo, né? Com outras necessidades. E quando você escolhe um hidratante específico, livre de óleo, né? Você consegue o efeito desejado sem afetar a oleosidade da sua pele, tá? E aí, no caso, por exemplo, da Eduarda, que falou que a pele é mista, fica atento, Eduarda, a pele mista, em geral, ela é mista na zona T, né? Que é a testa, nariz e queixo. Então, de repente, pra essas áreas, vale a pena você investir num hidratante específico pra pele oleosa, né? Porque é a região que mais tem óleo. E pras outras áreas, se você sentir que teu hidratante de pele oleosa não tá funcionando, tenta usar um outro, sabe? Então, um pouquinho, um que não seja específico pra pele oleosa, que seja pra uma pele um pouco mais seca. E você aplica nas regiões aqui, nas laterais do rosto, que tendem a ser mais secas numa pele mista. Tá aí uma boa sugestão. Mas não tem jeito, gente. Tem que hidratar mesmo, né? A pele, a gente sente aquele... Né? Às vezes parece que a gente vai ficar meio parada, né? Que a pele fica tão esturricada que a gente sente. Então, a solução é, sim, usar um hidratante potente. E aí, você pode investir, por exemplo, numa hidratação antes de dormir, né? Pra tua pele ali à noite já ir agindo, né? O produto já ir agindo na tua pele, que é bem legal. E procurar alguns ativos que são interessantes. Então, por exemplo, pra um hidratante de corpo, você pode investir em lactato de amônio, ureia. São ativos que ajudam a potencializar a ação, né? E são altamente hidratantes. Então, podem te ajudar. Fica de olho sempre no rótulo, tá bom? Na embalagem do produto. E outra coisa que você pode fazer também, que eu esqueci de falar, é fazer máscara facial, né? Uma vez por semana. Não precisa fazer todo dia, não, tá? Uma vez por semana, você pode usar uma máscara, você aplica ali no rosto. Deixa de um minutinho, ela já hidrata e já ajuda a deixar a sua pele linda, maravilhosa, divina, deusa, tá bom? Que mais? Pergunta da Livian Underline Escomazon. Fazer esfoliação todos os dias pode prejudicar a pele? Livian pode prejudicar a pele no inverno, no verão, no outono, na primavera, tá bom? Por quê? A esfoliação, como eu disse anteriormente, é um movimento que você faz, um produto que você usa pra remover a camada superficial da pele. O que é legal? É legal, porque a pele dá uma renovada, as células vão morrendo ali, né? Então, quando você aplica um esfoliante, você remove essa camada. Olha, só que ao passar demais um esfoliante, você remove a camada de proteção da sua pele, né? Então, não é bom esfoliar todos os dias. Eu aconselho que você faça esfoliações uma vez por semana. Se a sua pele é muito sensível, dá pra deixar a cada 15 dias, tá bom? A gente sente, faz o teste. Quando você passa esfoliante, a pele fica mais sensível, tá? Ela fica mais avermelhada. Às vezes, né, dá uma descamadinha, o que é normal a esfoliação. Então, assim, não faça todo dia, tá? Que você pode ficar com uma cara super vermelha, super descascada e você não vai gostar do resultado, tá? E se você tem espinha, aí é legal você falar com um dermatologista, porque aí, ó, a história já muda também. Não pode esfoliar com tanta frequência assim, ok? A Franciele Underline Quadra. Gostaria de saber como manter a boca sempre hidratada. Hum, entendi, Franciele. Novais Underline Milena. Minha boca tem ressecado muito. Uso manteiga de cacau e não está funcionando. Me ajuda! Maripaiva 15. Ju, os meus lábios no inverno ficam ardendo. Eu uso hidratante para os lábios, mas mesmo assim não melhora. O que eu devo fazer? E a Thalia Silva Souza, tenho muita dúvida em relação à boca, porque a minha fica muito ressecada, descascando e até fere sangra. É normal porque estamos no inverno? Eu entendo isso. Eu tenho a boca muito ressecada também. Se eu fico num lugar muito frio, muito tempo, a minha boca dá uma super ressecada também. É normal acontecer. Você tem vento, né? Você tem muito frio. Então, a boca tende a rachar, ressecar. Inverno é isso, tá bom, gente? Ju, vou ter que ficar com a boca sangrando? Não precisa, né? O que você vai ter que fazer? Mais uma vez, gente, hidratar, tá bom? Ah, mas estou passando, manteiga de cacau não funciona, tal. Se você tem um problema, assim, que é muito ressecado mesmo, te incomoda muito, eu acho que vale a pena você guardar um pouquinho mais de dinheiro, investir num produto que seja um pouquinho mais caro, mas que seja daquelas categorias de dermocosméticos, sabe? Tem um monte na farmácia, tá? E de vários preços. E aí você vai lá, você encontra um produto específico para lábio. Por quê? Os dermocosméticos, eles são uma espécie de tratamento, não é remédio, tá, gente? Mas é uma espécie de tratamento para o teu lábio. Então você pode procurar nesses dermocosméticos alguns ativos que também vão ajudar. Por exemplo, panthenol. O panthenol, ele é meio cicatrizante, ele vai regenerar o teu lábio. Você pode procurar ceramidas, que vai hidratar. A própria manteiga de cacau é um dos componentes desses produtos que também vai hidratar o teu lábio. Você pode procurar a vitamina E, que é a reparadora, né? Então também vai ajudar ali a dar aquela renovada no teu bocão. E silicones, que vão criar uma camadinha protetora. Porque isso que é legal também. Você vai hidratar, mas você também vai criar uma camada que protege os teus lábios. Então vai nesses produtos, dá uma olhada. Quando eu tô falando guardar um pouquinho mais de dinheiro, gente, não é 100 reais, tá? Você encontra hidratantes labiais ótimos por 20, por 30 reais. Dá uma procuradinha na farmácia, tem aquela prateleira lá de dermocosméticos, sabe? Produto pra espinha, papapá. Você encontra. São tipo manteiguinhas de cacau mesmo, né? Hidratantes labiais que vêm com todas essas ações e te ajudam, tá bom? Aplica um pouquinho antes de dormir. Você vai acordar com a boca, ó. Bocão, tá? Juro, prometo pra você. E aí, nesse caso, se a tua boca tá muito, muito ressecada, sabe? Aquele período que você fica até com a boca dura, como eu disse, muito ressecada. Evita passar batom mate também. Aposta ali, ó. Na hidratação super potente. E evita passar o batom mate, porque ele resseca a tua boca também. Vai nos cremosos. Ju, mas não vou poder usar meu batom vermelho, meu batom roxo, meu batom marrom, maravilhoso. Claro que pode. Mas aí, a minha dica é, vai num que seja hidratante, né? Não vai no mate. Porque ele também vai ajudar a manter o teu lábio mais bonito, tá bom? Ju, já sei. Tô sem hidratante aqui, vou ficar, ó, passando a salivona. É bom? Bom, gente. Não é muito bom, não. A não ser que você esteja ali na sedução, né, Plínio? Não sei. Sei lá, não. Tô brincando, gente. Enfim. Não é legal. Por quê? A saliva, até, assim, quando você faz, você fala, ah, realmente deu uma hidratadinha, tal. Mas a saliva, ela tem um pH que é um pouquinho ácido, né, pro nosso lábio e pode prejudicar o nosso lábio em vez de ajudar, tá bom? Tem uma diferença de pH ali que não vai ser legal pro teu lábio. Então, a minha dica é, nada de saliva babinha, tá bom? Não, gente. Vamos no hidratante labial mesmo. Como eu disse, tem uns bem bons e bem baratos na farmácia. Beleza? Promete pra mim que você vai fazer isso? Então, tá bom. Próxima pergunta. Sofia Mono. Agora no frio é difícil tomar banho com água fria ou morna. Gostamos da água quente pelando, fervendo, que fica vermelha, né? O banheiro que você não enxerga. Se alguém entra no banheiro tem que falar, cadê você? Cadê você? É assim, né? Entendi. O que devemos fazer pra nossa pele não ficar ruim? Se puder me mande beijo. Beijo, Sofia. E a Carolina Ferraz 49, nome de atriz, hein, Carolina Ferraz. Qual é a melhor temperatura da água pra pele? Gente, aí é pele, é cabelo. A gente sempre fala disso, né? O ideal, ideal é de morna pra fria, né? Porque a água muito quente resseca o teu cabelo, resseca a tua pele. Mas, gente, é tão legal ficar ali escondida naquele vapor. É, gente. Então, assim, vai tomar banho frio? Vai tomar banho morno? Eu sei que ninguém vai, tá bom? Eu sei, não vou pedir isso. Quando a temperatura der uma esquentadinha, tenta fazer isso um pouco, tá bom? Promete? Então, tá bom. Mas, quando você tomar um banho que for quente, tenta não também não tomar pelando, tá? Tenta manter ali um meio termo. Então, isso eu acho que dá pra gente fazer. E não se esqueça de hidratar a sua pele. Então, o que você pode fazer? Hoje tem aqueles hidratantes de banho, né? Se bater aquela preguicinha de sair do banheiro, aquele frio. Ai, meu Deus, tem que passar hidratante ainda. Tem um monte de produto que você pode usar no banho, né? São óleos, são hidratantes. Então, você passa, né, esses produtos. Dá aquela enxaguadinha rapidinho. Não passa no começo do banho, tá? Porque daí você vai tomar o resto do banho e vai sair muito da sua pele. Quando você tiver quase pra sair do banho, passa o produto, dá aquela enxaguadinha base que sai. Se der pra usar um hidratante, aí eu aconselho. Melhor ainda, usa, tá? Aproveita o bafinho ali do banheiro que tá quente ainda. Passa um hidratante ali, como eu disse, com ativos como ureia, né? Lactatos de amônia que ajudam em seu altamente hidratantes. Tem hoje, gente, hidratante em spray. Então, é sair do banheiro e... Dá aquela hidratada base que vai. Então, assim, se for possível, não abra a mão do hidratante, tá bom? Mas também dá pra dar aquele truquezinho no banheiro, no banho, ali na hora que tiver. Tomando o banho mesmo com o chuveiro ligado rapidinho também pra não gastar muita água, né, gente? Que a gente bem sabe que não pode vacilar, né? Mas, enfim, isso ajuda, tá bom? Hidratar é preciso. E, se possível, manter a água um pouquinho mais morna, tá? Jessica Underline, Chilante, o inverno me causa estrias, pois eu gosto da água do chuveiro bem quente. Hum, Jessica, mais uma, né? E minha mãe fala que é por isso. Mito ou verdade? Bom, é o seguinte, não é que água quente causa estria, né? Ah, vou tomar uma água, sei lá, um chá, vou ter estria? Não, né? Mas o que que acontece? A estria, ela é causada pelo rompimento da pele. Isso acontece, por exemplo, quando a gente engorda e a gente emagrece, né? Que a pele estica. Quando o nosso corpo tá se desenvolvendo, então, por exemplo, na adolescência, o peito vai crescer, a bunda vai crescer, a perna vai crescer. E, né, nesse movimento, a pele pode ali se romper e causar estria. E a estria, ela pode aumentar as chances de aparecer, você pode ter a chance de ter mais estria se a sua pele está ressecada, porque ela fica com menos elasticidade. Quanto mais elasticidade, menos a chance de você ter uma estria. Então, quando você toma um banho muito quente, a água resseca a sua pele e, consequentemente, uma pele mais seca tem mais chance de ter estria, entendeu? É essa a lógica. Então, sua mãe tem, sim, razão. O que que eu faço? Mais uma vez, hidrata, tá bom? Com o hidratante ali, ó, power, tá? Pra evitar que a sua pele fique ressecada com menos elasticidade e socorro com estria. É isso que você pode fazer, tá? Então, vai ali no hidratante do banho, passa o hidratantezinho depois e arrasa depois, ok? Mas, assim, a gente tem várias matérias no site da Capricho, você pode dar uma olhada depois, com dicas pra você aprender a lidar com a estria, né? Porque também é uma coisa que acontece, não tem muito jeito, o seu corpo tá se desenvolvendo, tá crescendo, você também não pode ficar noiada tentando esconder ou fugindo delas o tempo todo, né? Também não é uma coisa, assim, um bicho de sete cabeças. Lá no site a gente dá várias dicas pra lidar com essa questão aí, que é normal com todo mundo, né? É isso, todos hidratados, né? Assim, com peles lindas depois desse programa de hoje? Eu espero que você tenha ficado. Uva inverno acabou de começar, então, ó, você tem uns meses aí pra cumprir essa rotina aqui, vamos combinar, não é complicada e manter sua pele linda, né? Eu acho que tá fácil, o que que vocês acham? Me contem aqui, ó, nos comentários tudo o que vocês acharam, se vocês gostaram do programa de hoje, o que que vocês vão fazer pra manter a pele de vocês linda, tanto do corpo quanto do rosto, nesse inverno que eu acho que vai ser bem rigoroso, né? E me mandem mais sugestões de tema, o que vocês querem ver por aqui, que eu tô sempre de olho em tudo que vocês dizem pra mim aqui nos comentários, mais uma vez. Ah, e assina o canal da Capricho no YouTube também, tá bom? Beijo! Tchau, 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 tchau!